5 e 15 da manhã, cá estou eu. Uma promessa feita pelo Gabriel e pelo Fefer, que soubeu para mim, estar aqui cumprindo, substituindo nosso amigo Fefer. Estamos indo a Tonápolis para um dia de bike, primeiro dia de bike da minha vida e vamos acompanhar aqui pessoal, eu e o Gabriel, equipe da Estúdio A Esportes, vamos fazer um trecho bem legal lá e vamos ver o que sai de boa dessa matéria. Valeu, até mais! Fala Pedrão! Vamos nós agora, pedalar um pouquinho, não sei se vamos aguentar os 10, mas vamos lá. Vamos lá! Partiu Tonápolis! Vamos nessa! Dá uma olhada, nas bikes vai estar tudo certinho, tudo amarrado. Tudo certo? Tudo certinho, tudo tranquilo. Com as bikes emprestadas, a gente tem que garantir que elas vão chegar e vão voltar inteiras. Então, vamos lá! Está tudo conferido. Partiu Tonápolis! E aí galera, chegamos em Tonápolis então, e para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, eu e o André, a gente vai mostrar para vocês um trechinho do programa lá de agosto do ano passado, só para vocês entenderem, na fria que nós metemos o André aqui também. Já que o Fefer arregou, não pôde vir, então sobrou para o André ir no lugar dele. Beleza? Então roda aí que vocês vão entender o que a gente está fazendo hoje aqui em Tonápolis. Isso aí, desafio feito! Desafio feito, desafio aceito! Fefer, está contigo! É sério? É sério? Ô, até o nosso... Ô André, valeu pelo apoio, a confiança! Não, vamos lá, vamos lá, sou parceiro. Tá, eu vou acompanhar o Doutor, o que o Doutor fizer eu estou fazendo. O avô tem que fazer um financiamento para comprar uma bicicleta. Galera, a gente está aqui com o Fernando, então um dos culpados, né, de a gente estar aqui hoje, foi ele que estava lá no programa e quando a gente fez a promessa que nós estaríamos aqui no quarto Pedala do Nápoles, então promessa é dívida e nós vamos pedalar. Os 55! Os 10! Ótimo, tem que começar em algum lugar, né? É, porque senão a gente não vai aguentar, tu vai ver, olha, é só tu ver o nosso estilo de ciclista aqui e tu vai ver que nós somos profistas. Todo mundo começou assim. É, então nós vamos fazer os 10 km e o Fernando é um dos culpados de nós estarmos aqui hoje, né André? E botamos o André na encrenca porque o FFER não pôde... Não, não, o FFER deixou na mão tive que eu assumir a bronca aqui, sobrou pra mim. Então, até daqui a pouquinho galera, o Fernando vai estar só na base hoje, né, o Fernando não vai pedalar. Não, hoje não dá pra pedalar, hoje é trabalhar em função do pedal dos outros, que também é importante, né? É isso aí, então nós estamos aí pra fazer os 10 km hoje. Nossa senhora, mas vamos morrer, mas tamo aí, tamo junto. Valeu! Valeu! Galera, agora que vocês já sabem o que nós estamos fazendo aqui em Tunápolis, promessa é dívida. Estamos aqui, vocês estão vendo aí nós vestidos adequadamente pro ciclismo, só que não. Então, como a gente é amadorzão e é a primeira vez que a gente está vindo, nós vamos fazer 10 km, né André? 10 km, vamos fazer os 10 km. Promessa é dívida, vai ser cumprida. Daqui a pouquinho vocês vão ver no trajeto aí, eu e o André, porque nós botamos o André nessa encrenca porque o FFER arregou. O FFER arregou, não pôde vir. Então, eu e o André, vamos se botar, vamos fazer 10 km. Depois vocês vão ver o resultado disso tudo aí. E agora, resta desamarar aí. É isso aí, preparativos, agora vamos se preparar. Lindo e cobra aqui, vamos ver o que foi isso aí aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 5, 4, 3, 2, 1, tá valendo! 5, 4, 3, 1, tá valendo! 6, 4, 3, 2, tá valendo! 6, 4, 3, 2, tá valendo! E aí galera, os primeiros quilometrezinhos aí, a gente chegando aqui, vamos ver se a gente aguenta esses 10 caírem, porque o preparo físico não é dos melhores. Nossa, amoleceu as pernas! A cara da drota, andou um quilômetro já! A gente sabia que a gente tava feio, mas tamo muito feio, eu acho que nós não fizemos 2 quilômetros, tamo bafiando aqui já. Tchau! Vai, eu pego, eu te encontro na volta. Bora lá! Bora! Bora! Tchau! 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 Tchau Tchau! aí online, ah não, on board, vamos botar ele para nós filmar ele também aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.